A reunião contou com a presença de três representantes da Liga, secretários do município, prefeito de Macapá Antônio Furlan, além do presidente da Associação Brasileira de Ligas de Futsal, que falou da importância do evento nacional para o esporte no Amapá. É um prazer estar aqui no Amapá, que acolhe uma competição que eu destaco que certamente já é a maior competição de futsal realizada aqui no norte do país. A competição contemplará dez estados diferentes, sendo nove fora de Macapá e três equipes de Macapá. Um feito inusitado, diferente, e eu não conseguiria prospectar uma competição desse tamanho aqui no nosso Amapá. Macapá será a sede do primeiro campeonato brasileiro de clubes de ligas de futsal, ganhando amplo destaque nacional, já que estará recebendo grandes equipes de diversos estados que estarão presentes na competição. São nove times de fora da capital e três do estado do Amapá. Uma das equipes está viajando há mais de uma semana de navio para participar desse grande evento. A gente sabe da realidade de cada clube em cada seu estado, a dificuldade de chegar aqui. Por exemplo, nós temos o Maraã, que é uma equipe de Manaus, que já está há oitavo dia em viagem pelos rios da Amazônia, para chegar em Santarim, de Santarim chegar na nossa capital, com todo esse esforço, para que essa competição inédita aqui na nossa capital possa ter um sucesso que a gente está buscando alcançar. No norte, nós temos cinco clubes representando a nossa região, que é o município do Maraã, a seleção de lá de Manaus. Temos o toque de classe do estado do Pará e nossa capital, nosso estado aqui, nós temos o campeão, o cruzeiro, o nosso vice-campeão, que é o Império Japão e o clube convidado pela liga, que é o treino esportivo clube. O campeonato acontece no período de 11 a 18 de novembro no ginásio do IFAP, na zona norte de Macapá. A escolha da cidade como sede da competição não foi por acaso. Possuímos uma rica tradição esportiva e torcedores apaixonados que sempre lotam as arenas. Com toda essa visibilidade, a cidade também fomenta a economia. A prefeitura é parceira do esporte, reformou a sede, que é a quadra do IFAP, numa grande parceria com esse instituto. E aí você tem clubes de fora vindo para cá, trazendo novos atletas, fazendo com que o esporte cresça, movimentando a economia da cidade. Então é isso que a gente pensa para Macapá, uma cidade acolhedora, uma cidade onde as pessoas que aqui moram possam ter as mesmas oportunidades daqueles que moram em outras cidades. Então é isso que a gente pensa para cá, trazendo novos atletas, fazendo com que as pessoas que moram em outras cidades. Então é isso que a gente pensa para cá.